No dia do nascimento 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 No nascimento E o nascimento E o nascimento E o nascimento No dia do nascimento No dia do nascimento E o nascimento No dia do nascimento E o 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 nascimento Coração, pra ganhar em parte de mim No entorno é assim, ele tem sabedoria Ele sonda a capoeira, ele só escolheu muita vida Existe dificuldades, nessa vida capoeira Não desista por problemas, muito menos por rasteira Ele não escuta o mestre, ele tem sabedoria Ele sonda a capoeira, ele só escolheu muita vida Tudo é impossível, essa vida pra você Se você pode sonhar, um dia pode fazer Menino escuta o mestre, ele tem sabedoria Ele sonda a capoeira, ele só escolheu muita vida Depois de muito trabalho, depois do corpo cansado Pode ir dormir em paz, ele continua soldado Menino escuta o mestre, ele tem sabedoria Ele sonda a capoeira, ele só escolheu muita vida O mestre que dá lição, é o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida O mestre que dá lição, é o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida O mestre que dá lição, é o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida Quando é iniciante, o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida O mestre que dá lição, é o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida O mestre que dá lição, é o mestre que te ensina É o mestre que te ensina, é o mestre que te ensina Mas você quer aprender, é mesmo com a dor da vida Não tente saber agora, é melhor tu me cantar Procuro alguém para me dizer Preciso de alguém para me contar Como é que te ensina, é o mestre que te ensina Como é que te ensina, é o mestre que te ensina Eu perguntei ao Atabaqui Eu perguntei ao Atabaqui Por que ele chegou primeiro Eu não sei dar resposta Também não se assustando Procuro alguém para me dizer Preciso de alguém para me contar Preciso de alguém para me contar Como é que já sucede A magia da sacudeira Por saber do que ele em bar Fazendo ainda a minha ação Você roda o mundo inteiro Você roda o mundo inteiro Então me dê a solução Procuro alguém para me dizer Preciso de alguém para me contar Como é que já sucede A magia da sacudeira Ele em barba me respondeu Não é que já sucede Eu perguntei ao Atabaqui 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 Quem é seu pensamento concentrado Que ela ensina a proceder A vida é aprendizado constante É um jogo de ganha e perder É um jogo de ganha e perder Tenha seu pensamento concentrado E ela ensina a suceder Descobrir que as palavras estão aí Disponentes para serem usadas Camarada sempre esteja dentro Para ousar de forma sábia A vida é aprendizado contante É um jogo de ganha e perder Tenha seu pensamento concentrado E ela ensina a suceder Palavras que podem machucar Palavras que podem definir Palavras que podem ver o mar Palavras que podem confiar A vida é aprendizado contante É um jogo de ganha e perder Terá seu pensamento concentrado Que ela ensina a suceder E ela ensina a suceder A vida é aprendizado contante É um jogo de ganha e perder Tenha seu pensamento concentrado E ela ensina a suceder Palavras que podem confiar Palavras que podem acabar perdendo Usadas de forma infeliz O sábio não diz tudo que pensa Mas pensa em tudo que A vida é aprendizado contante A vida é aprendizado contante É um jogo de ganha e perder Tenha seu pensamento concentrado E ela ensina a suceder Eu parti de atalho Eu parti de atalho De um coeta popular Falando de nascimento Sem questão de anunciar Nascimento e cobertos Que na vez em branqueceu Mas o sol tinha o trajo Um momento pra fazer Na capoeira em Pernambuco Foi o melhor que se viu Era o herói que cresceu E vencer no Brasil Nascimento e cobertos Que o cabelo esbranqueceu Mas o sol tinha jogado Um momento pra fazer Brigava com a polícia Se entregava todo dia Era cheio de honestidade E também de valentia Nascimento e cobertos Que o cabelo esbranqueceu Mas o sol tinha jogado Um momento pra fazer Que o cabelo esbranqueceu Que o cabelo esbranqueceu Que o cabelo esbranqueceu Que o cabelo esbranqueceu Nascimento e cobertos Que o cabelo esbranqueceu Mas o sol tinha jogado Um momento pra fazer O momento pra fazer E metragede E toque sangrento Como surviu na Bahia Também é do grande O jogo du mesmo Ribba Toque sangrento Como surviu na Bahia Também é do grande O jogo du mesmo Dider Como surviu na Bahia São vento grande, o jogo do vento e vimba Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Jogo de treza, coragem e muita dedicação Tem muita de batuque e também jogo no chão Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba E o não não canta mais, porque vimba foi embora Mas parece que ainda escuta o som da sua viola Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Toque São vento, como um surdo na varilha E o não não canta mais, porque vimba foi embora Mas parece que ainda escuta o som da sua viola Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Toque São vento, como um surdo na varilha Toque São vento, como um surdo na varilha São vento grande, o jogo do neve e vimba Abraça e abraça Abraça e capulhar Abraça e abraça Abraça e capulhar 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 O jogo da capulhar O jogo da capulhar E jogar O jogo da capulhar E jogar com emoção E jogar com emoção Dê a lua pra deixada Polito e animar Abraça e abraça Abraça e capulhar Abraça e capulhar Abraça e capulhar Ordem e capulhar Abraça e capulhar É o meu ideal, é o meu decorrer Abraça ele, abraça, abraça ele, tá por errar